Opa, boa tarde, boa tarde aí galera do Reggae Music, muito feliz de estar aqui nesse momento aqui, quero falar de uma banda né, banda do Calil, mais de 20 anos aí na estrada aí, mandando aí suas músicas aí pra gente sempre estar escutando umas músicas boas, quem curte reggae sabe como é que é, e Calil, queria fazer uma pergunta pra você, várias canções suas aí importantes, que tem umas mensagens muito boas, você sempre quis fazer isso com as músicas? Sempre foi esse seu propósito? Com as músicas? Falou pessoal, boa tarde a todos. Valeu querido, obrigado pela pergunta, sempre foi esse propósito, quando eu conheci Bob Marley e as mensagens que ele passava, eu pensei, quando eu comecei a compor minhas primeiras canções eu falei, eu preciso levar alguma mensagem, o nosso povo é tão, passa por tantas dificuldades e através da nossa arte a gente pode levar alguma coisa, até quando eu falei das primeiras canções aqui né, que todas que eu gravei na pandemia, foi esse sentimento também né, tentar levar coisas boas para as pessoas e sempre foi, minhas letras sempre falam de amor, ou eu homenageio a minha família, ou amigos, e passar uma mensagem de positividade e dar força para a galera né. Isso, obrigado. Olá, feliz demais em estar aqui, aproveitar para já tirar, fazer uma pergunta né, para que essa banda que eu sou fã já há tanto tempo, Calil já está aí na música há mais de 20 anos né, quanta resiliência imagino que não rolou nesse todo esse período. E a minha pergunta é, algum momento você pensou em desistir, Calil? Beijo. Beijo meu amor, essa é a minha esposa, eu mando uma pergunta bacana, valeu. Não, sim, teve que ter muita resiliência, acho que todos os músicos aqui, músico no país né, precisa ter essa força extra para conseguir chegar. E eu pensei em desistir sim, eu nunca deixei de amar a música, mas teve um momento que eu falei, cara, não tá dando, tem que correr atrás de outros trabalhos, só a música não tá rolando. E eu acho que todos os músicos passam por isso e, mas, é, aquela coisa que Deus põe no nosso coração, eu, eu nunca tirei, eu falei, nunca deixei morrer, acho que por isso que eu consegui continuar. E essa resiliência teve que ter para montar uma banda como essa, montar um time fera e, sou muito feliz por isso, ter conseguido né, vamos em frente. E eu, tudo bem? Bom, eu como grande fã sua, eu gostaria muito de saber quais são as suas inspirações para a música. Um abraço. Ah, legal, Camilinha, lá de São José, obrigado pela pergunta. É, então, eu sou muito fã da música popular brasileira mesmo, acho que eu sou filho de MPB, como todos, toda a galera aqui, é claro que a gente tem influência de rock, de pop, de outras coisas, mas a minha maior influência para compor o reggae, assim, foi Bob Marley mesmo, foi pro ver que ele não tava passando, só fazendo uma música, sabe? Ele tava querendo levar algo maior e eu acho que é o meu maior ídolo, assim, na música, com certeza, mas eu tenho cantores que eu amo e de vários estilos. E eu digo pela galera que eu sei que todo mundo também é muito eclético, os meninos aqui toca com uma galera, todo mundo toca em outras bandas também, né? Então, o músico precisa desse corre para conseguir viver da canção e eu sei que todo mundo aqui tem influência de muita coisa, música pop, eu ouvi muito Michael Jackson, eu amava quando era criança e continuo gostando até hoje e rock e roll e MPB e jazz e blues e tudo mais, é isso. Calil, beleza, satisfação, do outro lado do mundo aqui, vem ouvindo seu som, curtindo sua música, banda maravilhosa, queria perguntar para você como que essas inspirações suas, né, de estar fazendo música da sua família e toca muito os nossos corações aqui do outro lado do mundo, a gente está sempre ouvindo e curtindo, queria deixar o meu abraço, um forte abraço aí para todos, valeu, obrigado. Obrigado, querida, obrigado, do outro lado do mundo, o Japão é meu tio, obrigado pela pergunta. É a coisa que vem no coração, né, eu fiz três canções, uma homenagem à minha filha, uma à minha esposa e uma à minha avó que faleceu há sete anos, é coisa que brota no coração, o sentimento, a gente tem que pôr para fora, né, mas eu vejo que as pessoas se identificam muito, isso é muito legal, por exemplo, na casa da minha avó, principalmente, fiz uma canção para uma pessoa que já se foi e, cara, foi chuva de mensagens de pessoas quando a gente lançou um videoclipe que se identificou, né, cara, pô, também perdi alguém, ainda mais depois que a gente passou na pandemia aí, as pessoas se identificaram demais e isso é importante a gente colocar para fora e falar sobre isso, né, então são as pessoas que eu amo, eu sempre vou compor sobre elas, com certeza. Obrigado. Tem mais uma? Aí, ó. Que amor, isso aí foi surpresa, hein? Obrigado, essa é minha filha, para quem eu fiz o meu melhor sonho, né? Ah, filha, pode deixar que a gente dá um jeito aqui, todo mundo é pai, todo mundo tem seus pipocos e é uma maravilha, né, poder ter família e viver. Claro que a gente, às vezes, tem que ficar um pouquinho longe para trabalhar, nos ensaios, nos shows, mas pode deixar que a gente vai dar um jeito, já já você está crescidinho e vai com a gente nos shows também. Aliás, ela já foi em vários, né, mas em shows quando a gente for viajar, tá bom? Par severo! Vamos lá, vou de música! Vamos lá!